Música Nas ruas, muitas lojas já estão colocando nas vitrines as promoções da coleção de verão. Se os descontos estão vindo agora, não se pode dizer o mesmo no mês passado. Produtos de vestuário subiram quase 10%, liderando os itens que mais tiveram elevação de preço em Blumenau no mês de fevereiro. Mas conforme os economistas, tudo dentro do esperado. Até agora os aumentos que nós estamos tendo são aumentos normais, são aumentos anuais. Nós verificamos aqui a parte do vestuário, um aumento normal dentro da expectativa e principalmente a parte aqui também do serviço médico, de exames no caso. São aumentos anuais que automaticamente nós vamos ficar 11 meses agora sem ter aumento nesses determinados itens. Mensalmente são analisados os preços de 580 produtos na cidade de Blumenau pelo Departamento de Economia da FURB. O índice de variação de preços teve uma alta de 0,70%. No acumulado dos últimos 12 meses, permaneceu estável, ficando em um pouco mais de 7%. Nos itens da cesta básica, o mês de fevereiro teve uma queda de quase 2% em relação ao mês passado e uma redução de um pouco mais de 8% no acumulado dos últimos 12 meses. Destaque para a batata inglesa, feijão e o açúcar. Quanto a esses produtos aqui perecíveis ou produtos que nós retiramos aqui da parte da cesta básica, nós estamos tendo uma influência muito positiva em relação à parte do clima. Automaticamente nós estamos tendo o que é? Safras ótimas no caso. Tendo a safra ótima, o que a gente chega? Uma oferta muito grande que automaticamente faz uma redução na parte do preço dessas determinadas mercadorias. Segundo os economistas, o cenário da inflação na cidade de Blumenau deve ficar estabilizado nos próximos meses. E agora, a partir de março, a economia deve receber o reforço dos saques do FGTS, que não deve influenciar no aumento dos preços dos produtos. Eu acredito que não, porque nós temos uma alciosidade muito grande hoje na indústria. Ou mais, a empresa tem condições, vamos citar um exemplo, a empresa tem condições de colocar 100 peças no mercado hoje, ela está colocando em torno de 60% a 70% só. Então nós temos uma diferença entre o que eu poderia colocar no mercado de 20% a 30%. Então, essa situação do consumo em função da injeção de mais dinheiro, automaticamente não vai gerar nada da inflação. Simplesmente vai movimentar a economia, que a empresa tem condições de produzir mais, com a mesma estrutura que ela tem, só que todos saem ganhando. Porque tem uma probabilidade também de melhorar o que é? O índice de empregados, no caso da empresa, até empregar mais e movimentar mais todo o sistema econômico. E aí Legenda Adriana Zanotto